A Lady Gaga, perdão, a Lady Gaga acabou de cancelar a vinda dela ao Rock in Rio? Uau! Acabou de cancelar a apresentação do Rock in Rio, desculpa, mas a Lady Gaga teve prioridade nesse debate. Ah, mas a gente, desculpa depois. E por motivos de saúde, só pra gente não deixar de dar essa informação pra eles. Aí o Rock in Rio vai colocar, tô esperando aqui. Maroon Five vai fazer o show no lugar da Lady Gaga. Hoje e, não sei se você sabe. Ou seja, se apresentará duas vezes. E daqui a pouco a gente volta, se desculpa, mas a Lady Gaga tem prioridade total aqui no Norte, porque tem muita gente já ali na frente do Rock in Rio, já esperando os shows que vão começar a partir de amanhã e vem essa notícia que cai como uma bomba. A Lady Gaga, Brasil, eu tô devastada que eu não estou bem o bastante pra vir pro Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa, mas eu tenho que cuidar do meu corpo agora. Tá aí? Então, aí, todo mundo agora fala tudo pela rede social, né? Não, gente, eu tô achando maravilhosa ali a substituição das palavras. For you! For you! Não, gente, eu tenho que... Aí a gente tenta falar assim com as nossas filhas pra dizer que a gente é moderna e elas ficam ridículas. Então, tá aí a Lady Gaga dizendo que tá devastada, mas não está bem o bastante pra vir ao Rock in Rio. Faria qualquer coisa pelos fãs, for you, né? Ela se dirige diretamente aos fãs, mas tem que tomar conta do corpo, da saúde. Agora, com certeza, é uma notícia muito, muito frustrante e triste pra muitos, muitos fãs. Mas eu, se eu tivesse comprado ingresso, não o fiz, eu estaria devastada também. Certamente, eu gostaria de ver a Lady Gaga. Eu diria que eu comprei. Hã? Eu comprei. Mas você vai ver a Betty Shop Boys? Gente, eu amo mais Betty Shop Boys que Lady Gaga. Não, não, não faz. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ver, eu vou ver a Betty Shop Boys. Pedro Neville tá lá no Rio de Janeiro, em frente ao hotel onde ficaria hospedada a cantora Lady Gaga, que disse que não vem mais ao Rock in Rio por problemas de saúde, por problemas do quadril. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Maria. Todo mundo que acompanha o nosso jornal, fibromialgia, o que ela tem, é uma doença que provoca dores fortes e por isso, portanto, ela cancelou a sua apresentação. Seria amanhã, encerraria o primeiro dia de shows no Rock in Rio. A gente tá exatamente no hotel onde ela viria, estaria hospedada e os fãs estão recebendo, receberam agora há pouco essa notícia e estão bem chateados aqui. Tem bastante gente chorando, muita gente que veio de outros estados pra acompanhar esse show da Lady Gaga. Amanhã ela vai ser substituída pelo Marron 5, que vai se apresentar amanhã, fechando o dia no Palco Mundo e também no dia seguinte. Ela enviou uma nota através do próprio Rock in Rio, falando sobre o carinho dos fãs e agradecendo também pelo apoio e compreensão no Twitter. Ela se disse devastada, enquanto a gente tá vendo aí o pessoal se abraçando e lamentando. O fato de Lady Gaga, então, não poder se apresentar agora no Brasil, ela já tá sendo acompanhada, recebendo tratamento médico pra se recuperar. Vocês, por exemplo, vieram de outro estado, né? Você veio de onde? Sim, eu vim de Brasília pra acompanhar o show e, infelizmente, a gente chegou aqui e se deparou com essa notícia. A gente até quer mandar uma força pra Lady, porque, assim, realmente, Gaga, você movimentou o Rio de Janeiro, isso aqui é tudo por você e, realmente, tá todo mundo devastado, devastado. E aí... Pois é. Você veio... Como é seu nome? Iago. E você veio de onde? Nordeste. Nordeste. Egipte. Só pra poder assistir a Lady Gaga. Mas, é... Saúde, né? E aí, tudo certo. E vocês vão fazer o que agora? Porque, olha só, uma informação também, um serviço. O Rock in Rio disse exatamente isso, que quem quiser vai poder pegar o dinheiro de volta. A partir de segunda-feira, o Rock in Rio vai disponibilizar no site as informações sobre como pegar o dinheiro de volta pra quem quiser. Mas não vai poder entrar no dia. Você vai ter que decidir entre entrar e curtir o Rock in Rio ou pegar o dinheiro de volta depois. Você também veio de longe, né? Vai fazer o que, você? É, eu não vou, eu não vou no show, porque eu vim pra ver ela, eu saí de Curitiba pra vir pra cá. É um show que eu tô esperando há cinco meses, desde quando ela anunciou, meu amigo já botou pilha, falou assim, vamos, vamos. E agora deu isso, tipo, ela não veio, infelizmente, problemas de saúde a gente entende, mas é triste, é triste. Eu oro muito pela Gaga, faço versão gospel, em 2012 invadi a pista-prêmio, taquei uma bíblia nela, caiu no quadril, ela depois cancelou Born This Way e falou que Deus às vezes quebra a gente numa entrevista. Eu peço desculpa se foi isso, tá? Porque eu oro muito por ela, mas eu abençoo ela no nome de Jesus. Não, isso é um problema, claro que não foi, é um problema sério, grave, inclusive as pessoas que têm esse problema sentem dores crônicas, é um dos principais sintomas, então a gente torce aí pra Lady Gaga se recuperar e dessa vez ela não vai se apresentar aqui no Brasil, Maria. Pedro, dá muita peninha ver o sofrimento dos fãs, gente vindo de todo o Brasil pra ver a Lady Gaga, realmente. Ó, e quem resolver ir amanhã mesmo assim só vai ter Ivete Sangalo, Pet Shop Boys, Five Seconds of Summer e Maroon 5. No final, onde seria a Lady Gaga terá Maroon 5 e Lady Gaga tweetou agora, Rafa? Ela se serve de consolo, Maria, e pros fãs da Lady Gaga, ela pede a compreensão e promete que em breve ela vai voltar aqui pro Brasil. Então a gente fica na torcida aí pra que ela se apresente, faça uma apresentação individual e maior ainda do que ela faria no Rock in Rio. E falou que vai perform breve, hein, breve.